O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, hoje é quinta-feira santa Hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal Com a intronização ou o início da celebração da Eucaristia Que Jesus, então, na ceia vai fazer com que o pão e o vinho Se transformem no seu corpo e no seu sangue para a salvação do mundo Por isso vamos escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Era antes da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estavam tomando a ceia O diabo já tinha posto no coração de Judas Filho de Simão Escariotes O propósito de entregar Jesus Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos E que de Deus tinha saído e para Deus voltava Levantou-se da mesa, tirou o manto Pegou uma toalha e amarrou-a na cintura Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha com que estava cingido Chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus Agora não entendes o que estou fazendo Mais tarde compreenderás Disse-lhe Pedro Tu nunca me lavarás os pés Mas Jesus respondeu Se eu não te lavar, não terás parte comigo Simão Pedro disse Senhor, então lava não somente os meus pés Mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés Porque já está todo limpo Também vós estáis limpos, mas não todos Jesus sabia que o ia entregar Jesus sabia quem o ia entregar Por isso disse Nem todos estáis limpos Depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo E disse aos discípulos Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor E dizeis bem, pois eu o sou Portanto, se eu, o senhor e mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Deixei-vos o exemplo Para que façais a mesma coisa que eu fiz Palavra da salvação Glória a vós, senhor Muito bem, querido irmão e irmã Hoje a igreja celebra O início do sacerdócio Também instituído por Cristo E a Santa Eucaristia A Eucaristia A Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo Que vem para fazer de nós um homem novo Para que nasça em nós o próprio Jesus Com as suas atitudes de amor De misericórdia De servir e não ser servido É o que significa o lava-pés Lavar os pés uns dos outros É reconhecer que o outro também é um filho Uma filha de Deus Que no outro também habita o Senhor E que por isso eu devo respeitar Isso não significa que eu não deva ajudar E a corrigir Porque isso também é respeitar Ajudar uns aos outros A sermos santos A buscarmos em tudo Fazer a vontade de Deus Mas sem humilhar Sem se sentir melhor do que ninguém E prontos sempre para poder Amar, servir e dar a própria vida Como o próprio Jesus o fez Lavar os pés uns dos outros Significa não se escandalizar Com os pecados dos outros E nem julgar suas atitudes E nem a mim mesmo Porque o único que pode julgar É o Senhor Nós o que podemos fazer É ajudar Servindo Se colocando sempre No lugar do outro Para amar E fazer com que o outro Possa encontrar a felicidade Através de um pequeno gesto meu É um sorriso Um cumprimento Estender a mão Na hora que o outro Esteja precisando E mais ainda Não esperar que o outro Grite e peça Eu mesmo Oferecer ao outro Mesmo que esse não diga Que estou ali Para poder servi-lo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus Pai Todo-Poderoso Deus vos abençoe Pai, Filho E Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus